É de fora do país, é um jogador que tem um grande nível sul-americano e no momento que a gente tiver a central dos contratos, os pré-contratos, a gente tiver o encaminhamento dos exames médicos, a gente divulgará. Poderá ser amanhã, poderá ser na segunda, mas o Grêmio trabalha exatamente na rapidez, está tentando vencer todos os obstáculos que nós temos para rapidamente formalizar tudo aquilo que temos que formalizar para a contratação. O que eu posso dizer hoje? É uma contratação que já está formalizada do ponto de vista do nosso interesse, falta assinar e falta fazer os aspectos burocráticos.